Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inferno vira primavera E vi me jurando estar apaixonada Prometeu muito e nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Nas mentiras das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vir Mesmo sendo falso o ar Sinto que respirou Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Eu vou arreditar Eu vou arreditar Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mente Você mente tão bem Que me ama de verdade Eu vou arreditar